O campo é o principal local de trabalho do agrônomo e na Faculdade de Educação e Meio Ambiente Faima, além das atividades em sala de aula, o aluno coloca em prática os conhecimentos adquiridos. O doutor Edmar Rodrigues Soares, professor do curso, fala da importância das aulas práticas para o conhecimento dos acadêmicos. Para eles irem já aprendendo com a densidade de semeadura, aprendendo mais sobre as cultivares utilizadas. Hoje nós vamos utilizar duas cultivares, que é da empresa Agronófica de Sementes, são cultivares tolerantes ao calor, com o problema do feijão que a gente tem, abortamento de flores, região muito quente igual a nossa e já adquirindo a prática do plantio da cultura. Como criar uma nova agricultura? A resposta está na filosofia da graduação em Agronomia da FAEMA. O foco por aqui é desenvolver profissionais qualificados para atuar desde o processo produtivo até a gestão do agronegócio. O futuro agrônomo Diego Martins fala da importância de colocar em prática o que se aprendeu em sala de aula. A importância é que a gente, além de conhecimento na aula, tem a teoria, a gente tem que ter a prática para aperfeiçoar o conhecimento. Mostrando na prática que o professor já tem o conhecimento, a bagagem dele, passando para a gente aí. O agrônomo é um profissional essencial para o desempenho da agricultura, um dos pilares da economia de Rondônia. Tyson Carlos está cursando o sexto período de agronomia. Ele já sabe o tamanho da responsabilidade lá fora. A importância de vir aqui para o campo é que a teoria que a gente pega na sala de aula, para colocar em prática, para saber realmente se é isso, se vai dar certo, se vamos ter o resultado positivo, tem que vir aqui no campo, botar a mão na massa mesmo. E isso a instituição oferece para a gente, é muito bom isso aí, porque de certa forma é isso aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai estar em contato direto com o campo. Então, tendo essa teoria e essa prática aqui, para mim, hoje é o casamento perfeito aqui do nosso curso. Todo trabalho feito em sala de aula e em campo tem o objetivo lá na frente, agregar valores e formar bons profissionais. Para o acadêmico Luiz Eduardo, estar em campo é muito importante para aperfeiçoar o que se aprendeu em sala de aula. Se aprofundar mais dentro do assunto, saber o que fazer, o que vai usar mesmo na profissão. E essa prática aqui é importante, né? Ah, com certeza, né? Abertura!